Então, não é muito a minha de fazer gol de cabeça, né? A última vez que eu fui tentar fazer um gol de cabeça, quebrei duas costelas. Então, nesse daí eu vi que o Matheus ia cruzar, me infiltrei dentro da área e a bola acabou vindo na minha cabeça. Nem precisei pular muito. Então, fico feliz de voltar a marcar. Acho que depois de um tempo aí deu a lesão, voltei no jogo contra o Palmeiras na final e agora o Caribe depositando a confiança mais uma vez em mim num jogo importante. Então, sempre que eu tiver essas oportunidades, vou tentar ajudar a equipe da melhor maneira. É, sabemos que ia ser um jogo difícil. Estudamos a equipe deles, conseguimos neutralizar e aproveitamos aí a chance que a gente teve. Então, estamos felizes de voltar com três pontos fora de casa. Nos dá um pouco mais de tranquilidade aí na competição, mas não tem nada ainda definido. E a gente tem que manter a concentração até o final dos jogos da primeira fase.